Muito bem pessoal, nós estamos aqui em Otací, Legão de Lima A direita aqui vindo de Lenda Nova, da Pedro I O comecinho da Antônio Carlos ali Aqui em sentido Mineirão Eu quero mostrar aqui hoje Como sair dessa região aqui Para Betim ou Eldorado ali em Contagem De forma muito mais prática Por dentro aqui Quando eu venho da região de Venda Nova O caso é que eu estava aqui na Pampulha mesmo Eu normalmente passo pelo outro lado da Lagoa Eu acho o trânsito menos complicado, principalmente à tarde Mas esse horário agora são 1h15 da tarde É tranquilo passar por aqui E vocês vão aqui muito prático E você sai bem mais adiante lá Tem gente que até pega isso aqui Mas depois sai no anel rodoviário ali Para pegar para Betim Então além de você ter que pegar esse Abençoado anel rodoviário de Belo Horizonte Do meu ponto de vista acaba dando uma volta Por aqui é muito mais fácil Vai sair lá dentro de Betim Então vamos lá Eu vou acelerar um pouco o vídeo aí Vou mostrar aqui as passagens Aí perto do Mineirão Mineirinho A Igreja de São Francisco A gente vai passar um pouco aqui da Orla Entra Logo depois da Igreja ali Na rotatória Pega a esquerda Faz um pequeno atalho ali Sai no Parque Ecológico E no Parque Ecológico você tem Uma avenida só para sair lá Na via expressa de contagem De lá emendo para Betim Muito simples Acompanha comigo Você tem um pequeno atalho ali Você tem pra ver Vou fazer Uma avalia Você tem um pequeno Você tem um pequeno Eu violence Segue . 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 Para sair no parque ecológico Se você continuar Seguindo a ola da lagoa Não tem problema, você vai sair lá também Só vai andar um pouquinho mais Mas a vista é maravilhosa Eu pego aqui Nessa plaquinha para o Bandeirantes Logo depois Do parque Mangueiras Da igrejinha de São Francisco Sobe aqui reto Também não tem muito problema Não quer só seguir o fluxo O pessoal Já conhece Bem esse atalho aqui E aí E aí E aí E aí Aqui você faz essa meia lua Desce essa ruazinha Ali já é proibido seguir em frente mesmo Vira aqui E saímos aí em frente ao parque ecológico Que é o ponto decisivo dessa rota nossa aqui Então aqui ó, frente ao parque ecológico Toca da Raposa Toca da Raposa em frente Ao lado direito aqui o parque ecológico E vai pro zoológico aqui ó Segue a direita né No nosso caso Nós vamos passar aqui ó Por cima do ribeirão aqui E imediatamente após entre a direita Aqui na Clóvis Salgado Prontinho Só não pode errar ali Entrou direita na Clóvis Salgado aqui ó Essa aqui É a avenida que vai se transformar no município de Contagem Na Severino Balesteros E que vai encerrar na Via Expressa Lá dentro de Contagem Então quem vai a Betim ficou fácil demais É só seguir em frente direto E vai sair lá Já em Betim Na BR 381 Perto do Shopping Partage ali O antigo Metropolita Então aqui não tem erro Vou acelerar E mais na frente aí eu só vou mostrar Então a rota indo para o Eldorado Porque pra Betim acabou o mistério É só você seguir em frente Então aqui irgendwie E e aí E aí E aí Essa avenida aqui a única coisa que tem que tomar certa cautela é se chover muito, se tivesse chuva forte aqui na região em contagem toda a água desce para cá, desde lá da Via Express, então o acúmulo de água é muito alto e essa avenida transborda e fica uma coisa horrorosa, a gente nem consegue entender como é que isso ocorre quando estamos em tempo seco igual agora, o yashi está lá sossegadinho lá no fundo se você mal vê ele, mas quando chove aqui é complicado, quando estiver chovendo muito forte passe lá pelo anel, Então, vamos lá, vamos lá. 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 Dos químicos. 5 Km por ali na subida. Vamos lá. Ahí em cima. BR-040. Você passa debaixo dela aqui. Sem opção É só entrar nesse retorno Aqui cuidado Porque embora tenha um pare ali Para quem sai da BR-040 Quem está na BR Vem em velocidade muito alta Pode ser que a pessoa Não conheça E entre correndo demais ali E não consiga parar Infelizmente estou indo mais limpo Porque tem vários veículos Na nossa frente Caminhões inclusive O caminhão saiu para BR-040 Vamos entrar aqui Agora ficou fácil Vou até acelerar o vídeo É só seguir em frente Até lá embaixo Você vai sair na Avenida Teleférico Você da Teleférico sai No metrô do Adorado Dali você pega para o Adorado Cidade do Suial Que dá um shopping Pela para o Barreiro Se você quiser ir A rota A rota É essa Então é isso Vou filmar um pedacinho Até chegar próximo Ao metrô E ter a visão Da cidade industrial Deixe o seu like Eu espero que Auxilie O seu trajeto Auxilie 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 Terminal Auxilie Auxilie Amato Auxilie Auxilie Tchau, tchau. Então tá aí, já podemos ver ao fundo lá a cidade industrial, as alterosas de Belo Horizonte, as torres do Itaú Power Shopping, à direita aqui o metrô Eldorado. Então já saímos daqui. Quem vai para a região do Eldorado, logo depois desse complexo aqui, assim que você sobe, agora tem uma alça de acesso. Vai passar do lado daqueles edifícios lá. Já vai sair no meio do Eldorado ali. Tá certo? É isso gente, deixa o seu like aí, valeu, obrigado, até mais.